Amor, olha só o que acabou de chegar. O que? O carteiro acabou de trazer. Deixa eu ver. É da borda. É da borda, amor. É do Ministério Infantil. Sim, amor. Eles mandaram para a gente. Olha, lindo. Olha que legal, filho. Olha, Tazo. É uma oferta, amor. Um presente especial que eles mandaram para a gente. Nós precisamos agradecer. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer agora. Então tá. Ok. Vamos agradecer, né, filho? Olha, crianças do Ministério Infantil. Mãe. Nós estamos aqui porque o carteiro acabou de chegar com esse envelope, com esse presente especial que vocês mandaram para a gente. Nós estamos muito gratos porque sabemos que, além do amor, por meio dessa oferta, vocês já têm expressado esse amor durante um ano ou até mesmo mais em envolverem-se no nosso ministério. Por meio das orações, aquele tempo que a gente teve com vocês, pela videoconferência foi tão especial. Nós estamos aqui hoje como família para agradecer mais esse presente que vocês mandaram para a gente. Que Deus abençoe muito vocês. E nós estamos muito contentes, né, filho? Murilo está aqui, feliz da vida, porque vocês, crianças, são a igreja de hoje. Há quem diga que vocês são a igreja do futuro. Não. Vocês já são a igreja hoje porque onde vocês estão? Vocês levam Jesus no coração de vocês. Nós queremos, então, agradecer o empenho e a dedicação de vocês e o carinho que vocês expressam por mais esse presente. Um abraço para vocês, aos professores, à liderança que têm ensinado vocês, caminhado vocês. Que Deus abençoe muito a todos em nome de Jesus. Um beijo muito grande da nossa família para vocês. Um beijo do Murilo, do Otávio, meu e do Leandro. E queremos dizer que nós amamos muito vocês. E vocês são exemplos já para os nossos filhos. Eu vou sempre contar de vocês para eles, tá bom? Estaremos aqui acompanhando e orando por vocês. Um beijo e Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Dá tchau, Lilo. Tchau. Tchau.